Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro Alcoviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Esse é o comida fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala que boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala que boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espaticou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De outro jeito não se dissimularia a sua má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação